Bom dia a todos, vamos dar início a nossa 33ª reunião pública ordinária da diretoria, temos o coro completo de cinco diretores, temos para aprovação a ata da 32ª reunião pública ordinária, dado os diretores que têm alguma observação em relação à ata, não tendo, considero aprovada então a ata da 32ª reunião pública ordinária da diretoria, e solicito o secretário que anuncia a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Um bom dia a todos os presentes, informo inicialmente que foram retirados de pauta os itens 1, 2 e 5. Também anuncio que foi destacado do bloco o item de número 15. Os processos então serão deliberados na seguinte ordem, primeiramente os itens que compõem o bloco, com exceção do item 15 que foi destacado, na sequência os itens 3, o 15 e o 4. Dessa forma submeto a deliberação dos diretores, os itens que compõem o bloco, quais sejam itens de 6 a 40, informando que as respectivas minutos de votos e atos administrativos destes itens já se encontram em nosso site desde a última quinta-feira. Senhor diretores, eu tenho um ajuste para fazer na redação do dispositivo do item 7. O mérito não mudou em nada, a gente apenas mudou a redação do dispositivo do item 7 do bloco. Então peço permissão aqui para ler o novo dispositivo, antes de a gente votar o bloco. Trata-se de um recurso administrativo interposto pela SUGIP, que é a companhia sul-segipana, em falso-se do auto-infração 6316, lavrado pela SFF. E o dispositivo agora passa a ter a seguinte redação. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.00.2090.2015 de 53, voto por não conhecer, por estar exaurida a esfera administrativa do requerimento interposto pela companhia sul-segipana de eletricidade, a SUGIP, e de ofício anular o despacho 1741 por conter erro material, cancelar a não conformidade N5, pois se tratou de dar ação em garantia de bens não vinculados à concessão, o que não exigia anuência prévia da ANEL, e alterar a multa aplicada à concessionária para R$ 430.323,00, a serem recolhidos, conforme a legislação, por celebrar contratos entre partes relacionadas sem anuência prévia da ANEL, nos exercícios 11 a 14, conforme a auto-infração 63, lavado pela SFF, é o voto. Então essa seria a nova redação do dispositivo. Então, feita a retificação do dispositivo do item 7, Dago, se tem interesse de destaque de mais algum item do bloco, não havendo, submeto à votação os itens de 6 a 40 que compõem o bloco, exceto o 15 que foi destacado em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.